Cara, agora vamos entrar no papo de religiosidade, que é uma coisa que você faz brilhantemente, eu acho super bacana, eu e o Stefano inclusive assistimos ontem um vídeo que você estava batendo um papo com um pastor, um pastor super moderno, cheio de tatuagem, esqueci o nome do cara, mas o cara é super antenado, conhecedor da Bíblia, e você estava falando de um assunto muito sério, que infelizmente, algumas igrejas fazem esse tipo de exclusão das pessoas homossexuais, que eu acho totalmente equivocado, talvez seja por isso que eu não tenho uma igreja, que eu não frequento igreja, converso e acredito em Deus da minha forma. Porque tu é uma bíblia, né? Então, como é isso, cara, para você ver no momento que a gente está vivendo, as pessoas ainda tendo preconceito com homossexuais, como tem preconceito racial, preconceito social, preconceito de tudo que é jeito, e ainda as pessoas de igreja, pastores, excluindo homossexuais e detonando homossexuais, dizendo que homossexualidade tem cura, né? E homossexualidade não é uma doença, né? Como é que você lidar com isso? Como é para você lidar com isso, Paulo? Então, cara, a primeira coisa que eu tenho a dizer é que eu não tenho bandeira, assim, a minha bandeira não é o homossexual, não é o preto, não é nem Cristo, assim, nem o evangelho é a minha bandeira. Eu não tenho bandeira, aliás, eu me considero a bandeira de Cristo, nós somos a bandeira que Cristo defende, que Cristo levanta para defender. Esse assunto começou a ficar mais frequente na minha vida, porque eu me declaro evangélico, mas o evangélico não aceita a prática da homossexualidade entre os seus membros. Para você ser filiado a uma igreja, você não pode conviver, por exemplo, com uma pessoa. Eu quero dizer de antemão que eu sou anti-promiscuidade, sexo casual, eu sou um cara careta pra cacete, eu sou um cara que... Só que eu sou contra o sexo casual, é uma prática de vida minha. E se o Rossini falar pra mim que tá fazendo sexo casual com a pessoa, ou a Stefania, eu também vou ser contra em relação à vida dele. Eu não vou me meter, mas é uma coisa que eu sempre bati na tecla com o Capela, por exemplo, o Capela comeu muita gente na face dessa terra, não sei se eu tô expondo ele agora e deixando ele mal gelado, mas o Capela comeu muita gente. E eu sempre falava pra ele, cara, cuidado, sexo casual não é uma prática legal. Sexo é um enlaço, é uma parada que é mais profunda, vem da alma, envolve o corpo, envolve a mente e tal, porque você não se preocupa mais com isso e tal. Enfim. Então eu sou contra a putaria, eu não sou um cara. Porque quando você fala que tá a favor do gay, parece que você é o cara, parece que o gay vive de putaria. Parece que gay é sinônimo de, uhul, vamos, dá pra qualquer um e tal, vamos transar no elevador. Então, mesmo sendo contra todas essas coisas, sou contra tudo isso que eu falei, há muito tempo que eu não consigo ser contra a prática, a escolha, ou aquela pessoa que nasceu com o desejo pelo mesmo sexo. Eu não conseguia, nunca conseguia, sou de igreja, há 49 anos que é a idade que eu tenho. E quando chegava nesse assunto, eu travava, eu falava, porra, bicho, mas não é possível que isso tá certo. Não é possível que a igreja tá falando isso mesmo. E as igrejas, elas escondem os homossexuais dentro, no meio dos outros membros, de maneira que esse cara não serve a ceia, ele não canta no louvor, ele não toca o piano, ele pode ser ótimo bateria, mas se ele... E ele pode ser evidentemente gay. Isso eu tô falando de coisas que eu vivi, assim, sabe? Evidentemente gay, que não tem outra maneira. Sabe aquela pessoa que nasceu, nasceu o Paulo Gustavo, nasceu o Gil do Vigor, pelo 3G, pelo jeito, você já vê? Sim, claro, eu convivi, você conviveu, o Estefania conviveu, com pessoas da nossa família, que desde criança são assim, porra. Exatamente, desde criança, não tem outra escolha. Essas pessoas na igreja, elas podem até servir a ceia, tocar a bateria, mas no dia que ela falar, pastor, sou gay, hum, meu amigo, sai, tira ela da frente, porque ela é um mau exemplo. E aí eu comecei a conviver também com alguns gays, tive convívio aqui com pelo menos dois ou três casais gays, que começaram a me ensinar também uma coisa sobre respeito, sobre unidade, sobre união. E eu comecei a falar, cara, esses caras estão levando mais a sério do que a gente que é hétero, que se sente no direito de porque é homem, dá uma fugidinha ali, comer, e depois você perde perdão, tá tudo certo. Você conta até na frente da igreja como testemunho, olha, irmãos, eu pequei contra minha mulher, aí eu comi uma puta gostosa. Ele fica uma hora contando as façanhas sexuais dele, e no final, ah, mas Cristo me resgatou e eu estou aqui hoje arrependido. Porra, meu irmão, arrependido do meu ovo. Tem muito orgulho nessa traição, tem muito orgulho nesse testemunho que te dói tanto. Por quê? Porque a gente vive numa sociedade machista pra cacete. Então eu comecei a ver que tinha casais gays que me alimentavam mais do que o casal não gay, enfim. A gente precisa perceber e andar pra frente. Senão a gente vai continuar magoando gente, excluindo gente, e aí fica parecendo que é a minha bandeira. Não é, eu só toquei nesse assunto algumas vezes na live, porque o cara, era uma pergunta que eu fiz, e a repercussão está sendo imensa, de maneira que querem que eu faça live agora toda hora sobre isso, e eu quero fazer live sobre isso também. Mas eu não sou o cara do LGBT que é mais, eu sou o cara humorista que faz live falando evangelho. Eu também acho, eu acho assim que não é que você, nem eu, nem Stefânia, nem o... Mas estamos... Mas temos voz, né, Rocinho? A gente tem que debater, porque eu acho absurdo quando eu assisto, por exemplo, algum vídeo de... Vou citar aqui, Silas Malafaia, por exemplo. Cara, o cara vai lá, faz um vídeo, e ele fala, não, se você vier... Acho que foi até uma pergunta do Roberto Cabrini pra ele, acho que eu vi um vídeo desse. Roberto Cabrini indagando ele sobre esse preconceito dentro da igreja dele. Ele fala, não, na minha igreja não tem isso. Ele fala com aquela... Como se ele estivesse querendo bater no Roberto Cabrini, né? Na minha igreja não tem isso. Se chegar na minha igreja, for homossexual, a gente vai pegar ele, trazer pra dentro e vai tratar, porque isso tem cura. Porra, bicho. Isso me dói, sabe, cara? Isso me dói, porque na minha família... Na minha família tem homossexual, assim como na dele tem. Sabe, é uma falta de respeito com a opção sexual da pessoa. O corpo é daquela pessoa. Ela faz do corpo dela o que ela quiser. Ela tatua o corpo dela inteiro. Ela transe com quem ela quiser. Isso é um problema dela. Agora, se ela é mau exemplo ou não... O que eu vou falar agora pode até parecer que eu quero polêmica, mas a homossexualidade realmente faz mal pra uma porrada de gente que entrou numa onda, que não é isso, que tá inteiramente enganado, que entrou no modismo. Assim como a maconha... Você conhece um monte de maconheiro que se dá muito bem com a maconha, e a maconha faz mal pra uma porrada de gente. Assim como o álcool, né? Assim como o álcool. Eu tomo vinho, adoro vinho, você adora vinho, mas tem gente que não pode tomar taça de vinho que vira... Hoje eu não posso tomar taça de vinho. Então, ser hétero também faz mal pra uma porrada de gente. A prepotência da heterossexualidade é uma coisa tão arrogante que faz mal pra uma porrada de gente. Então, acho que tem muito hétero que deveria pensar em ser gay. Tem muito gay que tá enganado, que foi no modismo, tem muito trans no modismo, entendeu? Mas eu não tô aqui pra questionar, pra julgar nada e nem ninguém. Nem podemos fazer isso. E existe, e existe de fato muito gay feliz da vida que não tem que deixar de ser o que é, pelo amor de qualquer coisa. Entendeu? E não é baseado na Bíblia, olhando a cultura local, a tradução de dois mil anos atrás. Não é baseado nisso que a gente vai colocar essas pessoas no céu ou no inferno. Porque o que mais ofende os crentes é eles vão pro céu? Eu falo, cara, quem sabe é Deus? Mas se dependesse de mim, pra mim eles vão pro quê? A Bíblia tá dizendo que todo aquele que nele crê vai? Se o viado crê não vai? Se a lésbica crê não vai? Ah, mas esse crê exige mudança. Não, não. Tá escrito que todo aquele que nele crê vai. Já tá salvo. Não vai ser salvo, não. O comportamento... Mas deixar de dar a bunda o cara não vai deixar, porque dar a bunda não deve ser bom pra porra. Eu não conheço ninguém que deixou de dar a bunda. Eu estou falando, inclusive, de deixar de dar a bunda. Porque tem muita gente que gay virou moda, gay virou uma grífica. Eu conheço... Tem muita adolescente de 13, 14 anos optando por beijar outro menino. Um menino beijar outro menino ou uma menina beijar outra menina por uma influência de um modismo. Entendeu? Isso aí, cara, obviamente, lá na frente ela vai perceber e vai casar com um homem. E o menino vai casar com a menina. E tudo vai ficar resolvido, porque também não foi o fim do mundo aquele beijo, aquela transa. Foi só uma experiência e tal. Vai haver transformação. Por quê? Porque ela vai viver melhor sendo mulher, sendo hétero, sendo homem hétero. Ela vai viver melhor. Os conflitos dela vão acabar, porque o conflito dela não é se pode ser gay. O conflito dela é por que eu sou gay? Entendeu? Agora o cara que é gay, a pessoa que é gay de verdade, homossexual de verdade, autêntico, raiz, aquele que... Sou gay mesmo. O conflito dele, no evangelho, vai ser o autoconhecimento de que ele é aquilo mesmo, que não há culpa sobre ele mais, que Cristo levou a culpa por tudo e por todos. Entendeu? Então, assim, minha palavra é o quê? De incentivo, então? Pô, estão incentivando? Não, seja o que você é. Só não queira ser, os adolescentes têm muita essa mania, só não queira ser o que os outros são. Entendeu? O que os outros são é o que os outros são. Agora, se você é o que é, seja o que você é fofo, você é bênção. É esse o propósito aqui do nosso programa, é você ser feliz sendo o que você é. Então, se você está feliz sendo o que você é, continue sendo. Porque o mais importante de tudo isso que a gente fala e conversa e bate-papo e tal e vai e volta é a felicidade. a gente vive em busca da felicidade. Essa é a nossa meta, o nosso projeto de vida de todo mundo. Seja feliz logo. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto